Fala minha galerinha concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações e novos conteúdos. Todos os dias eu estou aqui com você e 0800. Se inscrever não paga nada, pedir a notificação não paga nada. E você recebe todos os conteúdos aqui do canal em primeira mão, beleza? Posso contar com você? Tamo junto? Compartilhe esse canal com seus amigos, dê aqui a sua sugestão no vídeo do YouTube ou então se você quiser falar comigo na minha rede social, vou deixar aqui na descrição do vídeo. O meu contato, você pode falar comigo, muitas pessoas têm me procurado. Eu tenho atendido todo mundo aí na maior solidade possível. Quem fala comigo pode comprovar o que eu estou afirmando aqui, beleza? Galera, é o seguinte, o que a gente vai fazer hoje, tá? Vamos lá, vamos só colocar aqui uma combinação, eu e vocês, né? O que acontece? Hoje vai ser o penúltimo vídeo da Lespe referente a exercícios de regimento interno. Eu ainda vou trazer, eu vou tentar um ou dois simulados, acho que eu vou conseguir fazer dois, tá? E aí esse simulado vai ser para analista e técnico, tá bom? Que aí são matérias muito semelhantes. Só vou trazer um simulado, a gente vai fazer alguns comentários para que você fique realmente kit para a prova, tá legal? Então vai ser dessa maneira, tá legal? Bom, o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu trouxe 13 afirmações e alguns que são múltipla escolha, tá? Referente aos artigos 111 e 153. Antes que você, de repente, possa reclamar, enfim, alguns artigos, se você olhar no seu edital, eles não entram na prova. Você pode ver que tem um pulo, nesse meio desses artigos aqui tem um pulo, né? E aí alguns artigos eu não levei em consideração, porque não constam no edital. Tem que tomar muito cuidado com a leitura do edital. Não é o regimento na sua íntegra que cai na prova, beleza? Que eu deixasse esse aviso aqui para você não se confundir e, de repente, estudar mais do que deveria. Volte ao edital, dê uma olhadinha. Ele deixa algumas lacunas referentes ao que está sendo solicitado pelo órgão e pela banca organizadora. Beleza, galera? Tranquilo? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso trabalho, tá? Primeira afirmação, artigo 113. Por que eu trouxe essa afirmação? Porque são duas atribuições, uma do segundo secretário e uma do primeiro secretário. Então é importante você saber o que cada um faz. De repente, se a prova trocar primeiro por segundo, você não pode dar mole. Então vamos lá. Abertos os trabalhos, o segundo secretário fará a leitura da ata da sessão anterior, que o presidente considerará aprovado independentemente de votação. O primeiro secretário, em seguida, a leitura da ata, dará conta em sumário das proposições, ofícios, representações, petições, memoriais e outros documentos dirigidos à Assembleia. Então repara que o trabalho do segundo vai desembocar no primeiro. O primeiro é um trabalho, vamos dizer assim, mais gerencial, tá legal? Então tenta pensar. O primeiro é mais gerencial, o segundo é mais operacional, tá legal? Qualquer coisa, se tu esquecer, lembra disso na prova, que de repente pode te salvar. Essa afirmação tá certa, tá? Não fiz nenhuma sacanagem aí. Número dois, galera. Aí também no artigo 113, o pequeno expediente terá a duração máxima de 60 minutos. Será de 15 minutos no máximo o tempo consagrado à leitura da ata e dos documentos a que se refere o parágrafo segundo. Esgotado esse prazo, se ainda houver papéis na mesa, serão despachados e depois mandados à publicação. Por que que tá errado aqui conforme o artigo 113? O pequeno expediente grava isso. E a terceira vai falar a mesma coisa. O pequeno expediente tem a duração de 60 minutos, tá? Já vou pra terceira pra você ver o que eu tô falando. Esgotada a matéria do grande expediente ou do tempo que lhe é reservado, passar-se-á ao pequeno expediente, que terá a duração máxima de 30 minutos, permitida a prorrogação. Galera, tem quatro erros aqui. Quatro. Nessa afirmação fuleirinha que eu coloquei, quatro. Artigo 115. Primeira coisa, pequeno expediente, quanto tempo que dura? 60 minutos. O grande expediente também dura 60 minutos, tá tranquilo? Então não é muito difícil de você gravar. O que é interessante aqui foi o seguinte, eu troquei a ordem do primeiro e do grande. Então na verdade é esgotada a matéria do pequeno expediente, tá legal? Passar-se-á ao grande expediente, tá legal? Então vamos lá. O pequeno e o grande tá errado, você já tem dois erros. 30 minutos é 60 e na verdade não é permitida a prorrogação, é vedada a prorrogação. Olha que doideira. O cara fazer uma brincadeira aqui contigo, meu amigo, é muito fácil, tá bom? Vou pra quarta, galera. Às 16 horas dá-se a início às discussões e votações, que é vulgo ordem do dia. Tá errado, 16 horas e 30 minutos. Isso aqui pega muita gente, porque em outros regimentos o horário é 16 horas. Então toma cuidado. Regimento interno da Assembleia Legislativa de São Paulo, 16 horas e 30 minutos. Artigo 117, fechou? Quinta questão, galera. Agora a gente vai pra uma múltipla escolha. Disposições das proposições da ordem do dia. Então o que tem na ordem do dia? Exceto. Projeto de resolução tem? Tem. Projeto de lei tem? Sim. Projeto de decreto legislativo tem? Tem. Requerimento que a letra E tem? Não tem projeto de emenda constitucional. Beleza? Artigo 120, parágrafo 3º. Não existe PEC na ordem do dia. Fechou? Beleza. Bom, a número 6. As proposições consistirão em... Eu tô tirando do artigo 133, já dei um pulo, tá? Então temos aqui várias tirando uma. O que que não tem? Então eu já vou pra letra B. Projeto de lei complementar? Tem. Projeto de lei ordinária? Tem. Projeto de decreto legislativo? Tem. Projeto de resolução? Tem. Propostas de lei delegado? Não faz sentido, né, galera? Aí é aqui que entra a questão da PEC. Você tem aí no artigo 133, tá bom? Repara que no 120 não tem PEC, já no 133 tem, tá? Então toma cuidado com isso, beleza? Tranquilo. Galera, no número 7 a gente colocou aqui, tramitarão em regime de urgência, exceto. Artigo 141. Olha o que que eu fiz com você. Olha só isso. Letra A. Solicitação de intervenção federal no Estado. Tranquilo? Beleza. Licença do governador do Estado. Tranquilo? Beleza. Eu vou para a letra D. Matéria, objeto de mensagem do Poder Executivo, comprasos 45 dias para a precessão da Assembleia. Beleza. Vetos opostos pelo governador. Beleza. Olha o que que eu coloquei na letra C. Intervenção nos Estados. Não é nos Estados. Intervenção nos municípios. Cara, se você passar rápido, você vai olhar assim, ah, é a LESP, Estado e tal, tá beleza, tá certo, tá errado. A intervenção no município, não é no Estado. Tá legal? Então, letra C, intervenção do Estado, não existe. Intervenção no município, conforme o artigo 141. Já vou para a número 8. Tramitarão em regime de prioridade, é certo. Tirei lá do 142. Outra sacanagem que eu fiz aqui. Vamos lá. Orçamento e medidas a ele complementares. Tranquilo? Beleza. Indicação dos conselheiros do Tribunal de Contas e Substitutos. Fechou? Convênios e acordos. Beleza. Convocação de secretários do Estado. Beleza. Olha a letra E, o erro da letra E. Fixação do efetivo da Polícia Civil. Cara, não é o efetivo da Polícia Civil, é a Polícia Militar. Bicho, você errar aqui é muito fácil. Porque você pensa assim, a Polícia Civil está ligada ao Estado. Não é isso? Por exemplo, o concurso da Polícia Civil em São Paulo, é o concurso estadual. Então, de repente, você faz uma ligação disso aqui e você fala, fixação do efetivo da Polícia Civil faz sentido. É fixação do efetivo da Polícia Militar, artigo 142. Grava isso. Tá legal? Eles vão na ferida. Tá legal? Não é besteirinha, não. Ah, como é que funciona? Eles vão na ferida. Se quiser, dificultar. Aqui a gente está tentando dificultar. Tá legal? Treino difícil, prova fácil. Vamos lá, galera. Número 9. Os projetos de lei são destinados a regular matérias de competência do Legislativo, com a sanção do Governador do Estado. Os projetos de decreto legislativo visam regular as matérias de iniciativa privada, competência do Legislativo, sem a sanção do Governador do Estado. O que eu quis trazer aqui pra você? Vamos lá. Em relação ao artigo 145. Você percebe aí no material, inclusive o material está aqui na descrição, tá? Você pede lá e eu dou acesso pra você, tá? Perceba aqui o que eu quis trazer pra você, tá? Porque o projeto de lei tem que ter a sanção do Governador. Agora, quando você fala de projeto de decreto legislativo, você não precisa da sanção do Governador. Isso pode ser objeto de prova. Aqui tá certo, tá? Não tem erro, não. Aqui tá certo. Só toma cuidado, né, pra o que é um projeto de lei e o que é um projeto de decreto legislativo. O que tem sanção e o que não tem sanção. Tranquilo? Fez sentido pra você? Então, vambora. Número 10, galera, eu tirei do artigo 146. A iniciativa dos projetos caberá nos termos da Constituição e do Regimento Interno a quem... Eu não botei exceto, tá? Vocês desculpem aí. É o exceto, tá? Bom, a mesa faz sentido? Faz. Iniciativa, a mesa pode ter. As comissões? Iniciativa também. As deputadas e deputadas? Também. Ao Governador do Estado? Também. Olha a outra sacanagem da letra E. Cara, isso aqui é até pegadinha tradicional, tá, galera? Foi até bom a gente trazer essa pegadinha tradicional pra você não errar na prova. A iniciativa cabe ao PGJ, não ao Procurador-Geral do Estado. É PGJ. Legal? Toma cuidado com isso. É aquela velha situação. Alespo, Estado, tá aqui Estado, tá tudo certo. Toma cuidado. Não é Procurador do Estado, é Procurador-Geral de Justiça. Tranquilo? Fez sentido? 11. A pauta será de três sessões para as proposições em regime de urgência e prioridade e de cinco sessões para as proposições em regime de tramitação ordinária. Tranquilo? Artigo 148, parágrafo único. O que eu quis trazer pra você aqui é o seguinte. Os três últimos itens daqui desse vídeo, eles vão falar de prazo. Cara, é uma diferença singela que você já tem número de prazo alterado, tá bom? O 148, então ele traz três sessões, regime de urgência e prioridade, cinco sessões em tramitação ordinária. Agora a gente vai pra número 12, conforme o artigo 150. Olha lá. Instruídos com os pareceres das comissões ou com a decisão da comissão de mérito competente para deliberar, os projetos serão incluídos em ordem do dia. Observado o seguinte critério. Número um, obrigatoriamente na primeira sessão ordinária a ser realizada, usem regime de urgência. Obrigatoriamente dentro de cinco dias o regime de prioridade e dentro de dez dias tramitação ordinária. Não é cinco dias, galera, é três dias. Então aqui você tem que gravar o artigo 150. Então já entra na primeira sessão quando é regime de urgência, passa três dias a gente vai pra prioridade e passa dez dias a gente vai pra tramitação ordinária, tá bom? Você já tem aí uma dificuldade de gravar. E pra você fechar essa dificuldade que novamente fala em urgência, prioridade e tramitação ordinária, a gente fecha esse vídeo falando do artigo 152. Dependem de redação final os projetos aprovados ou referendados nos próprios termos pelo plenário, sendo desde logo determinada a expedição do autógrafo. Dentro dos seguintes prazos, outro prazo, galera, aqui tá certo, tá tudo tranquilo, tá? Um dia, regime de urgência, cinco dias prioridade e dez dias tramitação ordinária. Olha só como confunde, é impressionante, tá legal? No 150, na primeira sessão já é prioridade, aqui é um dia. Aí o regime de prioridade no 152 é cinco, no 150 são três dias e o tramitação ordinária permanece aí os dez dias. Então, cara, é enrolado. Aqui, olha, pra te falar a real, até pra eu fazer uma questão, eu olho pra isso aqui, eu tenho até dificuldade, inclusive, de errar. Inclusive, se por acaso passar alguma coisa batida, você já vai perceber como que é difícil, às vezes, a gente gravar esses números, às vezes, passa batida, a gente faz um pouco na correria, né? Enfim, então assim, cara, toma muito cuidado, grava esses prazos, dá um jeito de você colocar aí no teu caderno. É o que eu falo, sempre façam revisões, porque isso aqui, pra mudar e pro cara colocar o artigo na hora, você não vai lembrar, você tá naquela adrenalina, naquela correria, é a prova da tua vida, você não sabe o que vai acontecer e você vai e tal, e chega e muita gente, concorrência e calor e ar-condicionado. Então, assim, toma cuidado, tá legal? Faça com calma, grava os prazos, faça bastante revisão, pra que esse prazo, em vez de ser uma dificuldade, seja uma vantagem competitiva no momento da sua prova, beleza? Espero que eu tenha ajudado o teu estudo, que eu tenha agregado. Conte comigo, esse é o canal Dicas do Tomazeto, deixem sugestões que eu estarei aqui para trazer tudo de melhor em concursos públicos, fechou? Tamo junto? Até a próxima, valeu, um abraço, fui!